Tem o clube do macho, o clube do macho, soba agora, soba, porque lá nós temos o macho, o muito macho e o baita macho. É, qual é a diferença? O macho é o que chega em casa, né, e tal, aquela coisa, entrou em casa às três da manhã, assim, daí tá a mulher com uma vassoura olhando pra ele, assim, isso é hora, ele olhou lá com a vassoura, tu vai voar ou vai varrer? Esse é o macho. É o macho. O muito macho, o muito macho é aquele que chega e a mulher diz, ó, de onde é que tu veio, o que é que tu tá fazendo? Só vim buscar o violão. E o baita macho é aquele que chega às quatro e meia da manhã, tá a mulher deitada na cama, ele descoberta ela, dá um tapa na bunda e pá, agora é a tua vez, gordinha. E é o que não dura muito tempo, esse é o que não dura muito tempo.